Entrou em choque, publicitário Foi forte a queda do seu império É golpe duro pra milionário Com horário só nasce certo Deu pane no nervo do cérebro, cérebro Daquicardia e revertério Momentos trágicos, instantes sórdidos Tambor perplexo em pleno ódio A ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel Mel Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel 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 Escancara Escancara Polinário Entrou em choque, publicitário Foi forte a queda do seu império É golpe duro pra milionário Conhorário Conhorário só nasce certo Deu pane no nervo do cérebro, cérebro Daquicardia e revertério Daquicardia e revertério Ele que dizia que queria morrer doce Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel Ele que dizia que morrer doce Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel Ele que dizia que queria morrer doce Quando o mundo acabasse em mel